Pai do Mestre Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos no dia 13 de novembro de 2023 para realizarmos a nossa reunião fraterna dos ensinamentos do Núcleo de Luz dos Estudos Espiritualistas. Dona Alegria Elas, pedimos a proteção do povo de Aruanda, já presente, pedimos a proteção dos anjos e arcanjos, pedimos a proteção das falanges do primeiro raio ou sétimo raio, pedimos a proteção de Nosso Senhor Jesus Cristo, dos elementais do fogo da terra, da água e do ar e do éter. A todos esses seres de luz que nos acompanham na nossa vida, que eles possam exatamente estar em posição de poder nos proteger de qualquer fibração deletérita ou de qualquer interferência, não permitindo com que tenhamos a sintonia plena de Deus. Agradecendo a todos esses presentes, nós estamos por abertos os trabalhos de hoje, dando todas graças a Deus, amado Mestre Jesus, que possamos compreender o que passa nas nossas vidas, que muitas vezes, muito difícil às vezes a compreensão para aqueles que estão encarnados, para os desencarnados, muitas vezes também no mundo dos Espíritos, existe também uma incompreensão, um não entendimento de onde aquele Espírito possa estar ou deve estar, para que possa estar no seu processo evolutivo. Mas quando realmente, do fundo do coração, seja o coração etérico, seja o coração da encarnação, do corpo físico, as palavras, eu acredito em Deus, eu confio em Deus, Deus está comigo, caminho com Deus, sigo os passos de Jesus, e tantos outros mantras que são colocados, tantos outros mantras que são colocados, que devem estar cada vez mais nesse segmento da palavra de Jesus, na verdadeira crença. Muitas vezes, os corpos físicos não suportam a pressão psíquica, que naquele momento, por uma falta de compreensão, ou por um determinado chacoalhar das energias que estão ao redor, sendo emantada, sendo vibrada, sendo deslocada, seja os trazendo na trajetória, no direto e no indireto, seja indo e vindo, seja o sim ou não, seja o pró ou contra, sejam todas essas dualidades que existem dos pontos extremos, do extremo norte ao extremo sul, do extremo oeste ao extremo leste. Quando temos realmente, conseguimos no estado de meditação, estarmos cada vez mais sintonizados com a energia do Cristo, estaremos cada vez mais na compreensão eterna, na compreensão cósmica, na compreensão da verdadeira fé, na compreensão da centelha divina que existe dentro de nós, na compreensão das mensagens de Jesus, nas compreensões das mensagens de Nossa Senhora, e tantos outros espíritos de luz, do primeiro ao sétimo raio, na compreensão daquilo que devemos diariamente decretar pelo decreto da palavra falada, na compreensão desta luz que existe em todos nós, quando realmente nos sintonizamos pelo ato respiratório, pelas ações físicas diárias, da movimentação do espectro físico, da movimentação da sua tela mental, da movimentação da sua tela perespiritual, da movimentação da sua tela planetária, da movimentação da sua tela em outras dimensões, estarão cada vez mais sintonizados na compreensão e no destino, como é falado, ou seja, a caminhada do Cristo seguindo os pés de Jesus, da sua ascensão à evolução espiritual, passando por esta etapa no planeta Terra, para que possa acender cada vez mais a luz eterna de nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa compreensão, nessa imatação, nesta luz trazendo por esses mensageiros de Jesus, nesse exato momento, pedimos a todos vós, meus queridos irmãos, que a compreensão crística esteja cada vez mais plantada nos vossos corações, nas vossas telas, nos núcleos das células, em todo o seu espectro físico, nos membros superiores e inferiores, no tronco, nas costas, em todos os músculos, todas as veias, todas as circulações, a pequena, média e grande circulação, a todas as ondas cerebrais, a todas as ondas que são nervosas, que estão emantadas e distribuídas, desde o forame magno até a ponta do seu pé, ao último dedinho que vai e volta. Que todas elas possam estar recebendo, neste momento, uma luz magnânima de nosso Senhor Jesus Cristo, para acalmar os vossos corações, para acalmar as vossas mentes, para acalmar a vossa luz, para acalmar aquela escuridão que vocês têm dentro de vocês, da incompreensão. Não estamos falando do preto ou do branco, do azul ou do amarelo, do rosa ou do verde. Estamos falando da falta do conhecimento em determinados momentos das vossas vidas, em determinados momentos das vossas ações diárias, em que se faz presente a incompreensão dos fatos que estão ocorrendo. E quando vocês realmente sementeiam e jogam água, floresçam esta luz magnânima que todos têm dentro dos vossos corações, fazendo com que um grande anjo dourado, neste exato momento, circunda você, com uma belíssima luz dourada e com um imenso tomo violeta, retirando com as forças das salamandras, com as forças de Jesus, com a força de São Germão, com a força de Astréia, com a força de tantos outros mestres espirituais, qualquer vibração negativa, qualquer vibração inferior, qualquer vibração que não esteja sendo boa para você, que esteja sendo deletérita para você, que esta luz de Jesus esteja cada vez mais dentro de vocês todos, que vocês possam ter essa compreensão, que esse anjo dourado que vem das falanges do querido mestre, 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 o Himalaia possa estar presente para que Shidera, 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 que possa exatamente estar remontando os vossos lares, as vossas casas, os vossos familiares, criando um espectro de proteção para que vocês todos possam ter essa vibração de Shidera, neste exato momento, que possa estar na luz, na luz dourada dos mestres amarelos do monte do Himalaia, dos mestres dourados, que numa circunferência, numa mandala, estejam sentados ao mesmo tempo, estejam sentados ao mesmo tempo, Buda, Cristo, Krishna, tantos outros mestres, os xamãs, sejam sentados neste ciclo maravilhoso de imantação agora em cima do planeta Terra, que possa imantar o planeta Terra com muita luz, e esta luz chega até vós, chegam em todos os lares, chegam em todas as cidades, chegam nos hospitais, nos manicômios, nos estados mais senisques que possam acontecer da mente humana, chegam nos centros onde as pessoas não tenham a compreensão da luz do Cristo, cheguem na faixa de Gaza, cheguem na Ucrânia, na Rússia, seja na América do Norte, seja na América do Sul, seja na Oceania, seja na Europa, seja no continente africano, no continente australiano, seja nas ilhas e arquipélagos que existem na Oceania, seja no Ártico, seja no Antártico, que possam estar vibrando esta luz desta mandala de Chiderá, nesta mandala onde estão sentados o Buda, onde está sentado o Krishna, onde está sentado o Jesus, onde está sentado o São Germão, onde estão sentados todos esses Maitreias de luz, imantando a luz, a luz, a luz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, para a compreensão fraterna que o planeta Terra está precisando neste exato momento, uma luz, uma luz, uma luz, neste exato momento, dos anjos brancos, dos arcanjos brancos, do arcanjo Gabriel, que possa derramar estas rosas brancas sobre todo o planeta Terra, sobre todos os continentes do planeta Terra, que possa estar acalmando os corações dos aflitos, alimentando os corações dos desesperados, alimentando os corações daqueles que não têm a crença em Deus, alimentando o coração da paz, da paz, da paz divina de Jesus Cristo, o Cristo planetário no planeta Terra, que esta luz, que esta luz, que esta luz seja perpetuada cada vez mais no planeta Terra, em amor, em amor, em amor, em amor, em sintonia, que luz, 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 luz e luz. Que a paz de Jesus esteja no coração de todos vós, com os ensinamentos trazidos pelos irmãos, nesse exato momento, que vocês todos possam assimilar o conhecimento, não somente a vocês todos. Quando falamos na forma egoica, não estamos falando no egoísmo profundo, estamos falando apenas às vezes numa distração de não passar o conhecimento aquele de todos os irmãos que vocês conhecem. Quando o menino faz as reuniões, quando o menino vai na reunião, quando estamos preparando ele, quando estamos preparando o ambiente, não somente aqui, o ambiente principalmente espiritual, as camadas espirituais, as dimensões que são abertas para esta reunião, para que vocês possam ter a informação. Não se trata de números de encarnados, não se trata de números de desencarnados, pois somos moléculas, simplesmente simples átomos, que estão no planeta, que estão no cosmos, que são distribuídos através das raios de ações de amor e projeção do amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Para isso, meus queridos irmãos, passem as informações, passem as informações, passem as informações, para todos aqueles que vocês conhecem, passem as informações, passem as informações, passem as orações, passem as informações, para que possamos cada vez mais criar colunas de luz dentro do planeta Terra, para que a paz possa ser alicerçada, a discórdia possa ser diminuída e que possamos estar exatamente nesta evolução para exatamente como diz o nosso espiritismo do planeta em planetas felizes, do planeta se tornar um planeta feliz totalmente. A felicidade é eterna, a felicidade existe, depende apenas das ações das pessoas. quanto mais ações, mais o fogo do astral, o fogo bom do astral, as salamandras queimando, irão queimar todas as lavas e miasmas de ódio, de rancor, de desarmonia, de inveja, de egoísmo, de gula, de tudo, da falta de distribuição dos alimentos, quanto mais vibrações vocês fizerem, quanto mais emantações vocês fizerem, mais estaremos perto de todos vós, mais poderemos adentrar a estratosfera do Terra, a atmosfera do Terra, estaremos indo nas dimensões superiores e inferiores da Terra, para que possamos estar criando canais, tubos, tubos, tubos de luz, para que vocês possam ter cada vez mais a compreensão magnânima de nosso Senhor Jesus Cristo e de todos esses mentores que se fazem presente no ambiente e que estão trazendo essas informações para que vocês passem, passem, passem as informações para os seus queridos irmãos e irmãs que habitam o planeta Terra e que também, por favor, nas suas orações noturnas para os desencarnados, para os vossos amigos que se foram, para os vossos familiares que ainda não estão, um minuto, trinta segundos, o que for, façam do fundo do coração que eles recebam esta luz de Jesus, que eles possam ser coberto, porque eles estarão sendo magnetizados com o amor, com o amor, com o amor, com o vosso amor e com o amor divino que ultrapassa as dimensões do planeta Terra e serão espargidos por toda a dimensão que estão no planeta superiores, nas dimensões superiores, fazendo com que tenham exatamente a recepção desta luz que vocês estão fazendo. Acreditem, acreditem, acreditem que vocês têm este dom dentro de vocês, vocês vêm desta centelha universal, vocês vêm do coração do Criador e da Criadora da vida, da vida, da vida, do universo, vocês possuem esta energia e nesta energia que desejamos a vocês uma semana de muita luz, muito amor, muita paz, muita compreensão, muito estudo e principalmente distribuam, 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 gratidão, gratidão e gratidão. Que assim seja, queridos irmãos, que assim seja. do Criador do Criador